Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, vocês é a família de vocês. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal se inscrevendo, sejam todos muito bem-vindos. Sou grato a cada um de vocês que são inscritos aqui há bastante tempo e os que estão chegando também. Sou grata também. Meu nome é Francisca Rodrigues, criadora desse canal. Tenho esse canal desde 2016, faz bastante tempo. E não costumo pedir nem like, nem para ninguém se inscrever no canal e nem compartilhar. Mas o YouTube agora está começando a fazer com que a gente entenda que é necessário pedir. Então pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe aí seu like, seu comentário. Pessoal, outra coisa, às vezes tem 280 comentários, aí fica muito difícil para mim responder tudo assim rápido. Mas sempre que eu posso, eu estou respondendo. Aqueles que eu respondo assim logo no início e as outras pessoas que vão perguntando lá no final, depois eu dou uma passada e às vezes eu dou só o coraçãozinho e o like, tá? Mas vocês são muito importantes, sim, o comentário. E se quiser compartilhar também, vocês podem estar compartilhando. Pessoal, hoje eu estou indo lá na Dona Elsa, tá? Há bastante tempo que eu não vou lá. Vocês me pedem muito para ir lá, porque vocês gostam da Dona Elsa, eu também gosto bastante. E é uma pessoa super extrovestida e as plantas delas são tão bonitas. Faz tempo que eu resgatei algumas plantinhas e fiquei de levar lá. Acabei que eu não levei, porque não estou tendo tempo. E hoje eu estou indo até na parte da tarde. Vamos ver se eu pego ela em casa, na parte da tarde. E a Sônia Maria Florenco, eu vi um comentário, para vocês verem que eu vejo o comentário. Ela falou que entendia que eu não estava fazendo vídeo na Dona Elsa, porque parecia que a minha casa era bem longe da casa da Dona Elsa. É, pessoal, é um pouquinho longe, sim. É mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, né, meu filho? Filho, uns 40 minutos, mais ou menos, né, da minha casa para a Dona Elsa. Não é perto, não. Apesar que as minhas plantas que eu trabalho, elas chegam na quinta-feira pela manhã. Mas, pessoal, estou com um problema no joelho, eu só vivo com um problema, né? A gente, quando vai chegando uma idade, vem tudo junto, né? Quando a gente é nova, a gente pula, a gente corre. A gente faz tudo que acha que não vai dar nada. Mas depois é que vem, né? Então, pessoal, eu vou levar vocês um pouquinho lá. Ela até pediu para mostrar o itinerário da Dona Elsa. Eu já saí de São Corrado, já estou na metade do recreio dos Bandeirantes, tá? Mas é muito longe para estar filmando, né, o itinerário todo. Então, eu filmo pedaços da estrada. E quando eu estiver pertinho de lá da Dona Elsa, eu vou fazer o vídeo lá e mostro para vocês. Porque tem muita gente que me pergunta o endereço da Dona Elsa. Dona Elsa tem duas entradas para ir para a casa dela, tá? Quando tu chega ali na ilha de Guaratiba, tem duas entradas para ir para a casa da Elsa. As duas vai dar na mesma rua, vai dar no mesmo lugar. Mas as pessoas me perguntam o endereço. Eu não tenho o endereço de lá, porque, na verdade, eu só vou. Eu ando tudo ali, colocando GPS, eu chego lá. Mas eu já nem preciso mais de GPS, meu carro já me leva. O carro já me leva sozinha para lá. Sendo que, de onde minhas plantas chegam, é na beira da rua, na beira da pista. E a Elsa, ela mora lá para dentro, bem afastada da principal. Então, muitas vezes, eu estou super aperreada, com muita pressa. Então, eu só pego minhas plantas e meto o pé. Porque, infelizmente, muitas vezes eu me programo para ir, mas não dá. Não dá. Se estiver lá perto, eu estou a mostrar para vocês, tá bom? A primeira entrada da casa da Elsa e a segunda entrada, tá? Quando eu entrar na ilha, eu volto a filmar e mostro para vocês. Vocês podem estar vindo da ilha pelo Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca. Seguindo aqui, passando o túnel novo. Ou vocês podem vir também de Campo Grande. Quem mora ali para a Unida Brasil, pode vir por Campo Grande. Vocês podem estar vindo também por Santa Cruz. E você só pegar ali o Mato Alto e descer direto e entrar na ilha de Guaratima, tá bom? Mostro para vocês quando estiver no próximo, tá bom? Pessoal, não esqueça de deixar aí seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho para você receber as notificações. Eu vou deixar o link aqui também do meu Instagram, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão e fica aí que eu vou mostrar lá. Vou matar a curiosidade, conta como é que está dona Elza e as plantinhas. Aqui, pessoal, já entramos na ilha de Guaratima, já. Já estamos aqui. Na ilha de Guaratima, aqui na Pedra de Guaratima. Ilha de Guaratima. Tá, que a gente já está na ilha de Guaratima. Olha como é que é lindo aqui, ó. E o sol hoje aqui, o sol está pelando. Aqui eu estou no ar-condicionado, está uma beleza. Mas lá fora está quente. Olha como é que é lindo aqui, ó. É um lugar de sítio. E tem um monte de orto. Olha, vocês estão vendo? Aqui tem um e aqui atrás tem outro. Aqui na frente já tem outro. Então, é um morto atrás do outro. Então, aí segue. Essa é a isla. Está chegando. A isla planta. Eles abriram o negócio grandão agora. Eu não sei o que é. Mas eles abriram um orto enorme. A isla. Não sei onde é, não. Olha, estão ali. Olha, está ali. Aqui tem um outro orto também que eu gosto bastante. Que é a isla. Ai, ele viu, só deu tchau. Eu já fiz vídeo aqui também. Para vocês, dá uma olhada. E o caminho é assim. Gente, é um lugar muito agradável. Eu gostaria muito de comprar um sítio aqui para mim. Mas o dinheiro ainda não vem. Olha, está vendo? O pessoal vai chegar. Vai chegar. Em nome de Jesus. honrando seu trabalhador, eu vou comprar um sítio para mim. Aqui não precisa ser grande não, tá, pessoal? Não é sítio. Sítio assim, por exemplo, que nem esse tamanho aí não. É só uma casinha. Olha que coisa mais linda que é. Onde a Elza vive. Não é lindo esse lugar, pessoal? Olha. É maravilhoso. É lindo demais. Pena que os carros estão aqui tudo para estragar a visão, né? Olha. E é pertinho, assim. É 30, 40 minutos do Rio de Janeiro para cá, assim. Da minha casa para cá, é 30 minutos da Zona Sul para cá. Então é no coração do Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro você nem precisa ir muito longe para morar num sítiozinho, num lugarzinho tranquilo. Olha ali, ó. Tem uma casinha, ó. Uma coisinha assim que eu quero. Uma meia-árgua. Uma casinha, ó, aquela lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma lá no final. Tem umas vaquinhas, uns cavalinhos, ó. Então, um pedacinho de terra desse tamanho, ó. Para mim já estava de bom tamanho. Só não sei quanto é que é, né? Esse pedacinho de terra aí. Ai, ai, meu Deus. Sonhar não custa nada, né, pessoal? Sonhar é querer. O pessoal tem mania de falar assim. Querer não é poder, né? É sim. É só você dizer, eu quero e eu posso. Eu quero e eu posso. Mas dentro da honestidade, dentro do teu trabalho, sem passar por cima de ninguém para conseguir nada. Ó, aqui tem mais um orto, ó. Aí tem um orto aqui. Tem um outro orto aqui, ó. Já tem outro aqui, ó. Tá vendo? Não dá para filmar o do Rio de Janeiro, sério. E aqui mato. Tá ali mato. Mas aqui, ó. A estrada é assim. Aí tem mato. Às vezes tem mato de um lado e tem mato do outro. Aí, resumindo, pessoal. Vou mostrar para vocês. Chegando nesse pedaço aqui, ó. Onde tem aquele prédio azul ali. Tá vendo? Onde tem essa tenda aqui. Aqui dá na Elza também, ó. Nesse caminho aqui. Entrou aqui, ó. Vocês vão dar lá na Elza também. Ó. Do lado dessa casa bela aí, ó. Tá vendo? Ó. Entrando aqui, onde está esse moço de bicicleta. Direto. Toda vida. Vocês vão entrar numa... Lá tem um cruzamento. Uma bifurcação. Aí vocês entram aí, ó. Também vai dar lá na Elza. E o caminho que eu vou, porque eu vou pegar minhas plantas, também dá na Elza. Ó. Aqui tem mais um orto, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, para vocês se acharem, ó. Tem o Super Compra. Tá vendo? Por aí vai. Essa é a primeira entrada. Essa é uma das primeiras entradas. É a primeira entrada de quem vem. De quem vem aqui do Recreio, da Barra da Tijuca. É uma das primeiras entradas. Aqui é a beira da pista, tá? Então, a Elza... A dona Elza, ela mora lá pra dentro. Lá pra aquelas montanhas lá. Tá vendo, pessoal? Não é muito perto. Ó lá, ó. Bem, bem... Não é muito perto, não. Então, da entrada pra lá, deve ser o quê? Uns 15 minutos, 20 minutos, né? Pelo menos. Tem um outro jeito que vai ser o mundo. É. Ó, aqui tem mais um orto, ó. E eu vou parar aqui na frente, porque o meu vem aqui. Então, a outra entrada é do lado aqui do Zeca Pinto. De uma das lojas do Zeca Pinto. Aí eu vou pegar minhas plantas agora e mostro pra vocês a entrada do Zeca Pinto. Olha, chegou o grande, ó. Tá bom? Aqui, ó. Tô entrando aqui, ó. Na loja do Zeca Pinto. E pra lá vocês... Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, saindo daqui do Zeca Pinto, dessa loja aqui, ó. Nessa loja aqui do Zeca Pinto, você pega a pista no sentido Campo Grande, no sentido... No sentido... Olha lá a placa lá, ó. Tem uma placa no sentido Santa Cruz, Campo Grande. Aí você entra nessa ruazinha aqui, ó. Embaixo, logo aqui você passa a placa. Pertinho das palmeirinhas, você pega e entra aqui, ó. Entra nessa ruazinha aqui, ó. É facinho, facinho. E daí por diante é só seguir essa ruazinha aqui direto. Que vai dar lá na Elza. E daí por diante é só seguir essa ruazinha aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto